Doutora Daniela Zuin é a minha convidada de hoje para contar para a gente como emagrecer com saúde, da maneira correta, porque muitas vezes você recorre a alguma metodologia que é perigosa, viu? Daniela, seja bem-vinda. Muito obrigada, Guilherme. É um prazer estar aqui com você hoje. Não é verdade? Tem tanta gente que recorre a métodos e crendices e coisas do uso popular que acaba piorando a situação, né? É, com certeza. Aí vem as dietas da moda, dieta rica em proteína, dieta da lua e N dietas, né? Então o objetivo hoje, o que a gente tenta colocar e o que a mídia tem batendo muito, né? Nesse conceito de um emagrecimento saudável, buscando a saúde. Porque quando a gente fala, não, quero emagrecer, a gente quer emagrecer para ontem. Só que a gente não ganhou esses quilos da noite para o dia. A gente vem acumulando uma porcentagem de gordura, de sobrepeso. Às vezes, até a vida inteira, há anos, você vem ganhando e chega uma parte da sua vida e fala, não quero mais. Então você tem que ter a maturidade, a consciência e paciência para emagrecer devagar também. Porque senão você vai causar vários danos à saúde. Daniela, essa coerência que você está falando, já começa com os nossos hábitos do dia a dia. Por exemplo, à noite, eu jantar e ir dormir, isso é um absurdo. Bom, depende do alimento que você vai colocar no prato. Então, aquele velho ditado, você tome café igual um príncipe, almoço igual um rei e jante igual um mendigo. Então, esse ditado antigo, a gente deve empregar ele até hoje. Então, sempre uma janta mais leve é o mais saudável para você se deitar. Então, tem muita gente que me pergunta, se eu tirar o carboidrato à noite, eu emagreço? Bom, emagrece, sabe? O que acontece? O carboidrato, na molécula dele, ele tem água. Então, ele dá aquela falsa sensação de que no outro dia você acordou mais sequinho, mais enxuto, né? Então, se você ter uma dieta na quantidade, na qualidade, na necessidade de cada organismo, você vai conseguir o seu objetivo. Daniela, é interessante isso pelo fato de que, às vezes, a gente vai em alguma balada, bebe, curte a noite e tal, e antes de ir embora, fala, nossa, eu tô numa fome. Aí, você vai lá no caldo, na Nicomedes, né? Tá lotado de gente, todo mundo comendo. Todo mundo comendo. E vai, chega o sono imediatamente e vai dormir em fachada. Vai dormir com o estômago cheio, no outro dia aquela sensação de desidratação, porque bebeu demais, cansaço. Isso aí não pode? Não, não pode. É difícil falar isso, né? Então, quando eu falo assim pra moçada, vamos pra balada, ou pra nós até mesmo, vamos pra balada, vamos se divertir, vamos beber moderadamente. Mas, ao mesmo tempo que a gente bebe, a gente deve hidratar o organismo. Então, se for beber um destilado, um vinho tinto, qualquer bebida alcoólica, sempre junto com muita água. E, antes de sair de casa, sempre fazer uma refeição, sabe? Porque, se você beber com o estômago vazio, os danos pra saúde são muito maiores. O uso da água tem que ser diário e durante o dia inteiro também, né? Contínuo, sempre. Contínuo. É, pra um adulto, até no máximo, dois litros de água. Quais seriam os alimentos pró e os contra? Bom, os alimentos favoráveis, isso já tá, assim, mais do que batido na mídia. A gente sabe de muita coisa, mas fica só na teoria, né? A gente não põe na prática. São os vegetais, as fibras, os legumes, as frutas. Hoje, no meu consultório, quando às vezes a gente vai ter uma conversa, eu tenho um paciente que não come uma fruta dia, sabe? E a recomendação é de cinco porções dia. Então, com isso, a gente diminui a incidência de várias doenças crônicas degenerativas que tá aí. A obesidade, a diabetes, que vem associada com várias doenças juntas, né? Então, isso, bastante líquido, de preferência água e sucos naturais. Evitar alimentos gordurosos, frituras, carnes vermelhas, refrigerantes, fast food. Então, é isso. Ai, é tão difícil, gente. É uma questão de reeducação alimentar. Se você começa com o seu filho desde pequeno a pregar essa cultura, ele cresce sem sacrifício, sem dor. Agora, quando você vai tirar isso de um adulto, o guineio, aí já causa uma dor nele. Já é mais difícil. Com essa alimentação, com essa nutrição saudável e correta que você tá passando, o exercício físico é fundamental? Sempre, em qualquer parte da vida, a atividade física deve ser, eu sempre recomendo, de segunda a segunda. Todo mundo fala pra mim, ah, vou três vezes na semana. Não. A atividade física é de segunda a segunda, sabe? Intercalando com os dias de musculação, com os dias de aeróbico. E você tem que fazer. É o seu bem-estar, é o seu corpo, é a sua vida, a sua saúde. Como é que você não cuida o meu filho? É verdade. Daniela, você volta aqui mais vezes? Volto. Volta? Se você me chamar e a gente tá aqui pra esclarecer todas as dúvidas das pessoas que tiverem, tô a seu dispor. Tá bom. Pra gente terminar, eu quero que você diga agora pro nosso telespectador dicas legais, palavras-chave, uma mensagem boa, agora pra esse momento de férias, de carnaval, que a gente acaba excedendo. A gente fala que o excesso é só no fim de ano, né? Não. Mas a gente sempre tem um motivo pra exceder. Eu acho que é todo final de semana, é a gente dar um deslize, né? Isso é do ser humano. Eu também sou assim, vou falar que eu sou certinha, eu não sou certinha toda. Tem um final de semana, um churrasquinho, alguma coisa, a gente acaba dando um deslizezinho. Mas assim, deslizou, fala não, agora eu vou começar tudo de novo, cuidar do meu corpo, ter saúde. A recomendação que eu dou pras pessoas é que cuidem do corpo. Porque se você tem saúde, você tem tudo na vida. O difícil é quando a gente perde a saúde. E a saúde só depende de nós, de nós, dos nossos atos. E Procrates já dizia isso, há anos atrás. Faça do alimento o seu remédio. O que você colocar pra dentro do seu organismo vai refletir na sua saúde, na sua estética. Muitas pessoas me buscam por conta da estética. E aí eu convenço elas, se você buscar saúde, a estética vai vir de mãozinha dada. Em síntese, você é o que você come. Sou. Obrigado, Daniela. Obrigada, o que me... Até a próxima. Obrigado você pela audiência. A gente volta no próximo bloco, aqui no Canal 15, o canal da gente, com muito mais. Até já. A gente volta no próximo bloco, aqui no Canal 15, o canal da gente, com muito mais.